Bom, e atenção estudantes, foi prorrogado o prazo final para bolsas remanescentes do ProUni, o programa Universidade para Todos. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Priscila Terezo. Bom dia Priscila. Bom dia Mara, bom dia a todos. O prazo terminaria ontem, mas foi prorrogado até a próxima sexta-feira, dia 4. As inscrições são para o segundo semestre e podem se candidatar os estudantes que não foram selecionados na primeira e na segunda chamadas, além da lista de espera. Essas vagas remanescentes foram criadas a partir da desistência dos pré-selecionados e também devido à falta de documentação. Os interessados devem se inscrever no site prouni.mec.gov.br, onde eles também podem conferir todas as informações sobre o processo seletivo. A ocupação das bolsas é realizada conforme a ordem de inscrição, ou seja, a bolsa é reservada assim que a inscrição for concluída. E para garantir a vaga, o candidato tem dois dias para comparecer à instituição de ensino e comprovar todas as informações prestadas. Voltamos com você Mara. Obrigada Priscila.